Chama-se Elsa, é mulher casada, tem 5 filhos, adultos, já experimentou a dor da perda de um filho. Desde cedo começou a trabalhar vendendo no mercado artigo de vestir e de alimentar. Para poupar dinheiro e para investir sempre participou no stick. No mercado onde ela faz a sua atividade de venda com as pessoas próximas, faz um stick. No número de 10 pessoas, cada uma delas no final do dia contribui para o stick com 100 meticais, tomando-se semanalmente 600 meticais. Assim, cada integrante do stick participa pelo menos com 2.400 mensalmente. No final do mês é coletado o valor de 24.000 meticais e um dos integrantes recebe o valor acumulado. E de forma rotineira acontece o mesmo processo durante 10 meses. O dia do stick é feito uma grande festa entre integrantes do stick e outros convidados. O stick não é feito apenas com fins econômicos. Hoje em dia, o stick é feito por todas as camadas da sociedade, entre homens, mulheres, adolescentes e jovens. O dinheiro é usado para melhorar os negócios, encontrar familiares e amigos. O stick é nosso, feito na base de confiança. Não precisa de bancos nem dos seus cartões de crédito. Não são aplicados juros sobre os empréstimos. Não tem burocracia. Não há filas de depósito nem para levantar. Não se perdem horas no banco. Não há dívidas externas. Letrados e não letrados têm a sua poupança. O stick é feito no circo de interna harmonia e alegria.